Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre memória, a memória DDR4, vamos falar um pouquinho ali sobre Intel MD, vamos falar um pouquinho também sobre BIOS, né? E vamos ver o que dá esse vídeo aqui. Me deu vontade de gravar, de falar isso aqui com vocês, muita gente anda me perguntando as mesmas coisas sobre isso, e eu acho interessante a gente trazer esse assunto então aqui para o canal. Se eu estiver falando de jeito diferente, não estranho, que ontem eu fui espirrar e mordi minha língua, é o dom, é o dom de morder a língua. Galera, vamos falar aqui de DDR4. Muita gente ainda tem dúvida, e na realidade assim é o seguinte, quem já é inscrito antigo no canal, provavelmente já deve ter tirado muitas dúvidas sobre esse assunto, mas chegou muita gente nova que de repente não sabe sobre isso, e eu acho válido a gente trazer esse assunto aí de novo. Então, por exemplo, o que a gente poderia falar sobre memória DDR4? Primeiro eu quero falar sobre a tensão de trabalho, que seria o VDIN, o VDIN da DDR4, que normalmente nós vemos aí o VDIN indo de 1.2V, que é o padrãozinho, até geralmente 1.45V. Muita gente me pergunta, cara, qual que é o limite seguro? É esse aqui. Eu falando isso aí agora, tem gente que vai chegar em mim e vai falar, Tito, tem memória que o perfil XMP, ou seja, o pessoal lá testou, e é isso, tem de 1.50, 1.55V. Cara, eu sei, mas de toda pesquisa que eu fiz, de tudo que eu já vi, safe do safe até 1.45V. Mas esse safe do safe não significa que você pode chegar em qualquer memória e colocar 1.45V. Por quê? Por exemplo, há um tempo atrás eu estava em contato com o representante da data, está doendo aqui, representante da data, e a gente está falando sobre memória. Ele comprou para o PC dele umas memórias ali de 3.000, acho que é 2.666, eu não sei. Eu sei que é uma frequência baixa, só que são memórias ECC, né? São memórias ali boas, com correção de erro, ele quer parar de ter dor de cabeça com o PC. Ele queria testar principalmente no Warzone, para ver se o Warzone dá muito problema com erro de memória. E essas memórias, cara, que ele pegou, são essas verdinhas aqui, ó. Estilo verdinhas, que tem os chips expostos, né? Ou seja, não tem nem dissipadorzinho em cima, tá? E o que ele considerou seguro, tá? Sem o dissipador? Até 1.3V, né? 1.30V. Ele considerou seguro, ele testou lá com pistola, enfim, temperatura, tá? Passou disso, tem que ter dissipador. Tem que ter chapinha de metal ali em cima, com thermal pad, fazendo contato com o módulo da memória, o chipzinho, para poder dissipar o calor que é gerado, tudo bem? Tanto é que dificilmente vocês vão ver uma memória com XMP de... Mesmo 1.30V ou 1.35V, memória que não tem dissipador, tá? A gente não vai ver isso aí. Então, assim, se você chegar em mim e perguntar o que é safe, eu posso te dizer até 1.45V. Mas o que que fica bom, né? Eu já vi casos em que, por exemplo, ah, sua memória aqui, ela é 2.666, tá? De repente, sua memória é 2.666. Passando o busão ali. E você quer fazer um overclockzinho nela para 3.200. Cara, eu era dessa opinião, eu chegava colocando 1.45V na Tora, porque eu, na minha cabeça, antigamente, eu julgava que memória gosta de tensão. E não é assim. Tem chips, cara, que se você fizer um overclockzinho besta aqui para 3.200, cara, e colocar ali 1.45V, não vai subir, não vai ficar estável. Às vezes sobe e não fica estável. E se você vem e coloca 1.30V, 1.35V, fica estável. Então, quando você for pegar uma memoriazinha, for fazer um overclock, não chega metendo na Tora 1.45V. Coloca 1.30, 1.35, 1.37, 1.4, tá? Vai testando estabilidade devagar. A gente, tipo assim, eu era dessa opinião antigamente, hoje eu não sou mais assim, eu colocava o máximo ali, utilizável diário, de uma vez, mas não rola fazer isso, tá? Já descobri que não rola. Por fim, pessoal, o que eu posso resumir para vocês? Suporte de memória. Por incrível que pareça, ainda tem muita gente aparecendo, tendo esse problema, tá? Primeiro vamos falar aqui, de placas mãe, onde a gente tem 4 slots, tudo bem? Ó, 1, 2, 3, 4. Em 99% dos casos, as memórias devem ser instaladas aqui, ó. A gente chama de slot 2, slot 4. se a gente contar 1, 2, 3, 4, da esquerda para a direita. Beleza? Então a gente que instala as memórias aqui, quando a gente tem duas, para fazer o dual channel. Ah, Tito, se eu colocar ali no, por acaso, nos slots 1 e 3, vai fazer o dual channel? Vai. Tito, vai funcionar? Vai. Depende até uma certa frequência. Eu sei que no 1 e no 3, aqui, ó, vamos colocar 1 e no 3, por tudo que eu já vi, por tudo que eu já testei. Geralmente funciona ali o normal, 2.183, até, cara, 3.200. Às vezes, nem 3.200, ficando apenas no 3.000. Certo? Megahertz. Aí, por exemplo, o que significa isso aqui? Você comprou memória 3.200, você colocou ali no slot 1 e 3, ligou o CMP, você ligou, mas ficou esquisitão e começou a dar pau. Aí, você tira do 1 e do 3, coloca no 2 e 4, funciona 100%. O pessoal quer saber por que isso? A ligação elétrica desses dois slots tem prioridade com o processador, deixando essas aqui como se fosse algo mais secundário. Tá? O slot 1 e 3 mais secundário, entre aspas. Estou falando isso a grosso modo para que você possa entender que eu diga que a ligação elétrica do slot 2 e 4 é mais priorizada nesse caso. Só isso. Então, isso aqui ainda vem acontecendo com algumas pessoas, é importante a gente trazer esse fato. E outra coisa é o seguinte, AMD. Ryzen, vamos falar de AMD Ryzen. Se você pegar um Ryzen primeira geração, a gente sabe que o 1600 AF é de 12 nanômetros, é segunda geração, a gente sabe isso aí. O offer dele é melhor, o controlador de memória é melhor, a gente sabe. Mas, geralmente, os Ryzen primeira geração vão aqui até 3200. Alguns, bem ruimzinhos, até 2933. Mas, no geral, 3200. O 1600 AF, eu vou até escrever ele aqui, porque senão vai gerar confusão. Porque ele é 12 nanômetros, ele pode ir até um 3466. Já vi gente subindo. E vi um cara, só um, no nosso grupo do Facebook, a gente tem 18 mil pessoas, conseguiu 3600 MHz no 1600 AF. Eu queria ter um daquele para testar. Eu juro para vocês que eu queria. Deve dar um FPS muito gostoso. Deve ser um CPU muito bom assim, sabe. Então, geralmente, é isso aí. Está vindo uma ventania, deixa eu só fechar esse lado, para o vento não bater direto no microfone, senão fica ruim. Então, assim, 1600 AF, pode até 3466, a mesma coisa, Ryzen, segunda geração. Porque 1600 AF, nada mais é do que uma segunda geração. Tá bom? Aí a gente pega os de terceira geração. E aí, eu vou já entrar no assunto de BIOS. Não é terceira geração, só lembrando, 3200G e 3400G. Eles são de segunda. É só bater o nome deles no Google, entrar no site da AMD, vocês vão ver que eles são de 12 nanômetros. Então, assim, entra o assunto de BIOS. Aqui no canal, teve polêmico com Steel Legend. Muita gente ficou brava comigo. Teve gente que não entendeu as coisas que eu falei quando eu falei sobre Steel Legend. Porque eu fiz vídeo dela, a placa é belezinha, é ok. Quando ela custava mais barato, era um puta custo-benefício. Hoje, 800, 900 conto não. Porque você acha B550 nesse preço que alimenta melhor qualquer processador. E suporta mais tecnologias, PCI Express 4.0, etc. Então, a gente tem que entrar no assunto de BIOS. Quando veio o Ryzen 5000, pessoal, o que aconteceu? Começaram a vir as BIOS, compatíveis com eles. E a AMD melhorou esses processadores para pegar até 4.000 MHz na memória da melhor maneira possível. Só que quando você atualizava essa BIOS para 5.000 em placas-mães, B450 e tal, elas capavam esses Ryzen para 3.200 MHz. Então, às vezes, você tinha um kit, eu tenho a B450, eu tenho o Legend, eu tenho o 3.600X, eu tenho memórias de 3.600 MHz. Atualizava a BIOS para ter mais desempenho e tal, porque não é só o suporte do Ryzen 5000, atualiza a BIOS e a AMD dá mais desempenho. Você atualizava a BIOS, sua memória de 3.600 só funcionava em 3.200. Hoje, isso foi 100% corrigido. Deixa eu só fechar a janela aqui e ter um dog abençoado. Aqui em Curitiba tem 50 cachorros a cada quadra. Olha só, então você atualizava a BIOS e sua memória 3.600 só a 3.200. Aí você fala, e agora, né? Agora lascou. Só que a AMD também já corrigiu isso e as BIOS mais novas com a GESA. Com a GESA, que é o que eles colocam, a nomenclatura lá. Ó, ou é o 2.00 ou o 1.201. Já voltou o suporte para 3.600. Eu estava conversando com, eu quero a opinião de vocês agora nos comentários. Estava conversando sobre isso num chat com uns amigos ali que gostam de computador e um que é bem crítico à CMD, ele disse o seguinte, ele disse, cara, já atualizou sua BIOS hoje? Tipo assim, tira a sala que a gente atualiza BIOS todo dia, nós que somos usuários de AMD. E assim, eu não vou ficar discutindo com ele por respeito, igual do cara. Mas eu digo o seguinte, o que vocês preferem? Vocês preferem comprar uma placa mãe tipo a B450 ou a placa mãe de 2018? Até hoje ela recebe BIOS e melhorias de desempenho. Vocês preferem comprar uma placa mãe que até hoje você atualizando a BIOS você ganha mais desempenho e suporte à tecnologia nova? Ou você prefere trocar de placa mãe para ter acesso à tecnologia nova? Não é uma alfinetada, é só uma linha de raciocínio. Não estou alfinetando Intel com isso, não estou nem aí para ser sincero. Mas eu digo o seguinte, eu prefiro muito mais saber que eu vou ter atualização de BIOS que vai me dar mais desempenho em tecnologia nova igual o Smart Access Memory, o SAM. Tipo assim, a gente não usou isso ainda, não vimos funcionando direito. mas são tecnologias que você atualiza a BIOS que você tem, entendeu? Do que ficar travado no Intel Zera lá, tá? Sendo bem sincero com vocês. Então, diga nos comentários, te incomoda você ter a MDT que atualizar a BIOS? Para mim não me incomoda, eu até agradeço. É meio chato de fazer, se cair a luz e não tiver BIOS flashback, dançou, mas é a vida, tá? Então, no geral, pessoal, algumas dúvidas sobre memória estão aqui para vocês, tá bom? Outras coisas, como suporte na Intel e tal, a gente já falou bastante no canal, só colocar aqui no YouTube título do DR4, você vai ver uns vídeos do que eu estou de óculos e tal, tem mais informações complementares por lá, tá? Mas, no geral, é isso aí, cara. Eu acho que para esse domingão aí valeu a pena. Então, é isso. Desejo uma boa semana para vocês, um grande abraço, diga nos comentários o que você achou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos esse vídeo e a gente se vê numa próxima. Grande abraço e até mais.